Malta, para quem ficou até o fim, há sempre um arranquezinho parado, o homem quer que eu faça e ir com o lance. Com o lance. Então vamos lá. Aqui estou em casa. Malta do aço, hoje vamos andar aqui com o Migrun, há muito tempo que não tínhamos um Honda, há muito tempo que não tínhamos um Honda, e aqui o Migrun trouxe-nos aqui um Honda, sinto-me em casa, um VTi 4 portas, geração 92-95. VTi 5. VTi 5. Olha a grita, olha a grita. E aí, tíris. Se bem que há pouca gente que sabe, existe VTi deste modelo de 91. Existe 91, existe um em Portugal branco, branco, de 91. Sinto-me tão em casa nisto, meu povo. Sinto-me tão em casa nisto. Olha, eletrónica, quem é que fez? RPM Motorsport. Foi o nosso amigo, é o Kosovar. É o homem nos vires. É o Kosovar. Ele tinha que... E diz-me quanto é que isto marcou no banco. Ah, xibai, xibai. Com banco. Com banco. Temos folha. Sim. Chegámos agora à Alemanha, posso? À Alemanha. Olhem isto a cantar. Olhem isto a cantar. Olhem isto a cantar. Têm música mesmo. Vocês estão podem morrer, sem sentir. É um Kik no VT, um Honda Turbo e fazer um Tartate Cup. São três coisas do mundo do automóvel e dos pobres. Às seis? 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 Às seis. Agora o que mais? O que mais?